Hoje eu vou pintar esse desenho, retoma, vai, vai, eita, vem aqui também, tá, vai pintar. E aí, gente, tô terminando, né, tudo chique, show, agora eu vou terminar de vez. E esse foi o resultado, como ficou o meu desenho do Naruto e a Kurama. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para mais vídeos desse. E talvez no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer o... Tá, falou, galera, falou. Tchau, tchau.